SITADO NA MESSA Olhando esse brilho já, olhar para o escante ou acessual O sentido gostoso, o sentido vai no uso Decide ligar e se especiar Olha pra você, me deixou mais sereno Com essa cerveja que nós não bebemos Fui novamente no laço legal Olha pra você, me levou ao extremo Fiquei desejando roubar seu veneno A esse momento do seu atal Você não me olha assim, desse jeito E mostra o seu corpo pra mim sem beber Não quero viver novamente esse amor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você na cerveja Não quero viver novamente esse amor Nas mensagens DJ Evaldo Miranda Olha pra você, me deixou mais sereno Com essa cerveja que nós não bebemos Fui novamente no laço legal Olha pra você, me levou ao extremo Com essa cerveja que nós não bebemos Com essa cerveja que nós não bebemos A esse momento do seu atal Você não me olha assim, desse jeito E mostra o seu corpo pra mim sem beber Não quero viver novamente esse amor Você não me olha assim, desse jeito Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você na cerveja Não quero sofrer novamente esse amor Se você não me for dos tempos E montre o seu corpo pra mim sem beber Você não me preocupou Sec нашhn o coração Não quero sofrer novamente esse amor Se não me horror Você não me preocupou Que Deus te enthusiastic Se não me horror Eu espero que você não Rules Obrigado.